TV Assembleia Humano, um canal a serviço da cidadania A música me ama, ela me deixa fazê-la A música é uma estrela deitada na minha cama Ela me chega sem jeito, quase sem eu perceber Quando dou conta e vou ver, ela já entrou no meu peito No que ela entra, a alma sai Fica o meu corpo sem vida, volta depois comovida Eu nunca soube onde vai Meu olho dan a brilhar, meu dedo corre o papel E a voz repete o cordel que se derrama do olhar Fico algum tempo perdido até me recuperar Começo a imaginar se tudo teve sentido A música parte e eu desperto Pro mundo cruel que aí está Com medo dela não mais voltar Mas ela está sempre por perto Nada que existe é mais forte E eu vou aprender-lhe à medida De como compõe minha vida Que é pra eu compor minha morte Está no ar O Alagoas Arte e Cultura